Olá, queridos, tudo bem? Eu estou gravando este vídeo na noite de sexta-feira, dia 2 de outubro. Uma noite, assim, para mim, muito especial. Por quê? Por volta de 11 horas eu moro sozinho. Eu saí, me deu fome, e tem um posto de piranga, não poderia deixar de ser outro, que fica aberto aqui até as 5 horas da manhã, perto de onde eu moro. Fui lá e, ao voltar, encontrei com amigos queridos, o meu síndico aqui do prédio, o professor Fábio, o famoso teacher, e suas respectivas esposas e tal. E eu fiquei pensando, eu voltei agora para casa, estou na minha casa, e pensando como é bom ter amigos. Primeiro, nós temos o melhor amigo, que é Jesus. Nós temos a Deus dentro de nós. Isso aí já é bacana, mas esse Deus também proporciona que outros amigos físicos, que a gente precisa dele, que a gente se encontre. Como foi tão bom ali, nós fomos conversando, e uma conversa agradável e muito boa. Eu gostaria de tocar aqui duas canções, uma que eu fiz, chama-se Canção do Amigo, e outra que é uma canção do Milton Nascimento, e uma homenagem a todos os meus amigos. Não vou falar o nome, porque eu vou esquecer de um e outro, e essa pessoa pode ficar zangada. São pessoas de São Paulo, do Rio, de Minas, de todo o Brasil, e até fora do Brasil, com a Marta, lá na Noruega, que vai ver este vídeo. De todo o coração, eu dedico para vocês aqui. Quero te abraçar, amigo, quero te abraçar, dizer que vale a pena me ver. Quero te abraçar, amigo, quero te abraçar, amigo, quero fazer você sorrir, no momento em que eu canto esta canção. É pra você, porque a gente mora, gente, e chora com a gente, porque quer ser feliz. É pra você, na nossa idade, com carinho e a verdade, com todo o nosso coração. que quer ser feliz. É pra você, na nossa idade, É hora de acordar, sorrir e levantar, e crer, que vale a pena viver, que vale a pena viver. É pra você Que é bem de novo Que é um charme Que quer ser feliz É pra você Nossa amizade O carinho e a vontade Todo nosso coração Chega de sofrer É hora de acordar Sair e levantar E crer Que vale a pena Viver Que vale a pena Viver Nada de existir da vida Milton Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sermichas Dentro do coração Assim falava a canção Que na América Que na América ouvi Do pensamento Do pensamento A lembrança que o outro deixou Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do peito Do mesmo tempo Do mesmo tempo E a distância Do mesmo tempo 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 Vai encontrar Qualquer dia Vivo Agir Vai se encontrar Fica assim Tá bom? O meu carinho a todos Os nossos amigos E também, por que não Aos nossos inimigos também Que Deus os abençoe Sou Renato Sorrento, até a próxima